Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. A roupa que eu estava usando nesse dia pra tirar foto é essa aqui. Inclusive, quem for lá e comentar vai ter um lugarzinho engordado no meu coração pro resto da vida porque eu passei muita vergonha na rua pra tirar essa foto. Agora a foto mais de pertinho dá pra perceber que tem sim um decote aqui em cima, mas não é nada muito exagerado. Pra gente, pra eles, era um pouco exagerado isso aqui. Não era por isso que tava todo mundo olhando pra mim não, gente. Quando essas meninas chegaram até mim, toda envergonhada, pra falar comigo é porque quando eu passei desodorante no hotel, eu não esperei secar e já coloquei o vestido. Então o vestido ele manchou dos dois lados. Essa menina inclusive falou assim, olha, eu tenho uma blusa aqui, se você quiser você pode colocar por cima. Gente, olha que fofa. Eu agradeci as duas, mas eu tava muito perto do hotel, então eu voltei, troquei de roupa, até porque eu não ia ficar na rua assim com essa roupa porque tava com sal, tava desconfortável. Mas eu fiz amizade com as duas e estou seguindo as duas na rede social vizinha. Uma curiosidade, eu li na internet que na Coreia é difícil de achar desodorante, isso é mentira, tá? Em todas as farmácias, lojas de conveniência, vocês vão achar desodorante. Eles não têm costume de usar desodorante. E o preço é um pouquinho mais alto, mas tem. E é super fácil de achar. Eu percebi que as pessoas estavam olhando muito nessa região aqui. Eu sei que lá não é muito comum, né, usar decote. Não era um decotão não, tá, gente? Era um decote assim, um quadrado, nada de demais. É porque assim, não é comum, mas tem muita gente que usa, tá? A mocinha veio conversar comigo porque eu saí de casa e eu passei desodorante, só que eu não esperei secar pra colocar a blusa. E a blusa que eu tava por baixo era preta, então ela ficou inteira manchada. Só um detalhe lá, eles não têm costume de usar desodorante, tá? Não é difícil de achar, porque eu li na internet que, ah, na Coreia é difícil de achar desodorante. Não é não, é um pouquinho mais caro do que no Brasil, mas em qualquer loja de conveniência, farmácia tem. A moça falou assim, olha, se você quiser eu tenho outra blusa aqui, porque a sua ficou manchada dos dois lados. Eu vi que as pessoas realmente acharam muito, muito, muito estranho eu estar com a blusa manchada. Eu não sei se aqui no Brasil alguém ia me parar na rua pra falar que tinha outra blusa pra me emprestar. Mas eu fiz amizade com essas duas meninas e eu tô seguindo as duas na rede social vizinha, porque elas foram muito, muito, muito fofas. No final dessa história vocês vão me responder se eu sou corno ou não, que eu tô em dúvida ainda. Tá acontecendo uma coisa assim um pouco estranha na nossa família, porque assim, ontem eu estava deitada com o Davi e o Davi falou pra mim assim que ele foi num restaurante, que a gente tá acostumada a ir sempre, enquanto eu tava viajando. Aí ele falou assim, ah, a gente foi com a Jo. Eu falei, ué, quem é a Jo? Ah, é uma moça. Eu falei, ah, é uma moça? E essa moça é bonita? Aí ele falou assim, é muito bonita. Eu falei, quem é mais bonita? Eu ou a Jo? Aí ele falou, ah, Jo. Eu falei, gente, olha só que situação. Calma que ainda piora a situação, porque eu falei pra ele assim, ô, filho, mas foi só você, o papai e a Jo? Ele falou, é só eu, o papai e a Jo. E a Jo sentou do lado do papai. Falei, que coisa, né? Só pra vocês saberem, eu não tenho nem ideia de quem é a Jo, tá? E aí eu perguntei, né? A última pergunta foi o auge. Eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Papai beijou a Jo? Eu espero de coração que criança minta. Vocês não tem noção do que ele me respondeu, parte 2 do Instagram e TikTok. Ele me falou que, além do papai ter beijado a Jo, também pegou a Jo no colo. Então eu falei, nossa, que coisa, né? Na frente do nosso filho. Fui passar a saber quem é a Jo, né? Segundo o meu filho mais bonita que eu. A Jo, gente, realmente é mais bonita que eu, mais maravilhosa. Faz aula de mandarim junto com o Davi. E ela tem 4 aninhos. Nesse dia, tava o Davi, tava a Jo, e depois chegaram mais 4 crianças. Só a Jo não foi com a mãe dela, porque a mãe dela tava trabalhando. Então aí o Kenny levou tanto o Davi quanto a Jo. Eu achei muito absurdo na Coreia. Muito absurdo, assim, de maravilhoso. As pessoas lá, não... A cartão de crédito, cartão de débito, cartão. Não precisa de senha. Não tem senha. Você simplesmente dá o cartão e a pessoa te devolve. Aí eu perguntei pra minha guia. Falei, gente, mas e se alguém perde o cartão? Ela falou assim, se a gente encontra um cartão na rua, é óbvio que a gente não vai usar. A gente vai entregar pra polícia. Por quê? No Brasil, se a gente acha um cartão na rua, assim, e não precisa de senha, as pessoas usam? Outra coisa, quando a gente vai entrar no metrô... Sabe, aqui no Brasil tem uma catraca, né? Que você passa o cartão, a catraca libera, você vai. Lá não tem essa catraca. Você paga e vai. Mas você pode ir sem pagar, mas ninguém faz isso. Uma vez eu peguei um metrô, gente, lotado. Mas as cadeiras pra gestante, idosos, cadeirantes, estavam vazias. Ninguém senta se não precisar. Mas o auge, pra mim, de um país seguro, é o que eles fazem com os filhos enquanto eles estão em um restaurante. Parte 2, Instagram e TikTok, gente, vocês não vão acreditar. Apenas ignorem o cabelo, estão os enxororói, tá tudo certo. Eu tô indo tomar banho. Tá muito frio, sabe? Então eu vou contar uma história antes de ir tomar banho. A maioria dos restaurantes que eu fui, as paredes são de vidro. Ou as janelas são baixas, então dá pra olhar o lado de fora. As pessoas deixam as bolsas das crianças, as suas próprias bolsas, carrinho de neném, do lado de fora do restaurante. Na calçada, gente. Do lado de fora do restaurante mesmo. Na rua. E aí, um dia, eu fui numa churrascaria. E essa churrascaria, as mesas são bem próximas umas das outras. Então não tinha muito espaço pra carrinho de neném, por exemplo. A mãe deixou o carrinho de neném do lado de fora, na calçada. Os dois nenéns, que eram gêmeos, são gêmeos, estavam no carrinho dormindo do lado de fora. E a mãe, do lado de dentro das janelas, balançando assim o carrinho, gente. Inclusive, quando um deles acordou, pulou a janela e veio pra dentro pra comer. Foi muito bonitinho, gente. São muito lindos. Quase que eu trouxe um pra mim. Mas se eu forneço um pra mim, gente. Sit me right there. Mas se eu forneço um pra melodies pequenicos.